Em fevereiro deste ano eu tive uma doença gravíssima, leucemia mieloide aguda. Não pude candidatar-me à presidência da república. No tratamento perdi minha barba, mas com a ajuda de Deus estou vivo. E voltarei para a Câmara Federal com prona livre e limpo. Não pertence a essa escumaia que aí está. Por isso eu continuo o mesmo. Sou deputado federal, com barba ou sem barba, meu nome é Enéas, 5656.